LUNSPACE 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 CLAREM 3 Famentos Rípados Tok 2 LUNSPACE 4 Electrodynamic 11 Eu sei que vai saber a gente que é a heterogênea do nosso universo. Quando eu pensei era tão estranho que hoje é tão difícil eu poder ter o primeiro teste de futebol que mora aqui na Norte e como em casa na Norte. Eu quero agradecer ao balé que eles compõem todo o nosso trabalho, aos lágrios de ver com o ponto show e dizer que tem na época do meu amor. Quanto vai te dar uma demo? Palavra da Norte de Pés. Xoxim na cabeça. Mas é isso. A gente já discuta, mas a gente só queria agradecer a vocês. É todo mundo que está aqui, que ajuda a gente para fazer esse show. E dizer que tem vocês aqui para receber nossa arte não tem show. Muito obrigado a todos. Eu queria conseguir entregar a sua aula na cidade da Helena. Obrigado, Vitor. Por um tempo como esse, motivado existindo e dando trabalho para a nossa arte. que é tão marginalizada por tanto tempo. E quando as pessoas falam, Ah, eu tenho um novo prêmio. Não. A gente vai estar tomando o nosso lugar de dia. A gente vai estar voltando para lá. Graças a Deus. E muito obrigado que eu tenha convido. Eu vou dar a oportunidade de três seres humanos. Mais um bom chão para vocês que vocês fazem parte da Helena. A gente vai ter que fazer essa luta. A gente vai ter que fazer o que se deram. A gente vai ter que começar a virar no mundo. E quando você achar, o que se deram. E a gente vai ter que fazer a luta. E com isso, não. É, para ver o que se deram. E o dozinho para fora. Eu gostei da palavra primeira. Você não sabe quem é ser a palavra grande. Você sabe, Vitor, você é uma pessoa que tem curso de datilografia. Você tem segundo grau. Ah, droga. A gente gosta de perder. Porque eu falei com amorente, não. Dando oi pra vocês que estão aqui no Spence. Tô muito feliz, gente. Vocês me olham. Sente a beleza do T5. Assofio, assofio. Ah, que lembrana que eu vim lá pra Nescafé. Eu fui mordendo da Nescafé e da Bala Chuquinha. Alguém lembra das Bala Chuquinha? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Alguma pessoa de fora de São Paulo? Terminou o seriado. Aterente aqui. Vai vir a mal. Tô muito feliz com vocês que estão aqui. Tudo bom? Então, seus coisinhas. Vitor, tudo bem? Vá para o público. Boa noite a todos. Tirejam todos bem-vindo, sabe? Mais três. Silvete, os filhos de todos. Silvete, os filhos de todos. Eu só queria dizer uma coisa. Uma coisa séria. É... Eu só queria deixar registrado aqui. E... Eu quero pedir um aplauso muito brilhante. Que de honra e tarde vai nos ouvir. E essa semana que nos deixou, o DJ Watson Rose. E... Trabalhando aqui na prescrição, muito grande, gente. Eu gostaria de deixar essa homenagem aqui pra ele. Não quero estar na parte de mim. Eu quero pedir um aplauso muito forte. Obrigada. 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 Então, dando oportunidade, vamos falar agora sobre beleza. Tem alguém mais linda do que eu nessa parte? Grita pra vocês. Obrigada. Eu nem estou me maquiando mais, ó. Não quero passar, galera. Só... Puta é você. Eu estou de graça. Vamos falar. Alguém do sul que ainda não tem o meu livro? Quem ainda acha que o menino que está no camarote? Do sul? Deve levar meu livro. Um aplauso agora! Ah, mentira. Ele vai levar. Tudo bem, meu amor. Você não muda. Ah, mentira. Não. Não pode ser lá. Com frutos. Brincada. Depois a gente vai voltar. Tudo bem, meu amor. Você está mais na casa. Você é uma subomíncia. Você tem o meu dinheiro antigo, né? Entendeu? É melhor. Então, para a país da primeira linha. Vamos lá. Rapidinho. Quatro pessoas que queiram me aprender. Que não são São Paulo. Não é brasileiro? Vem, 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 vem. Vem. Rapidinho. Rapidinho. Você não subiu a banha. Vamos. Rapidinho. Rapidinho. Vamos. Vamos. Vem, meu amor. Não me repete. Não. Faz isso comigo. Mas alguém vem. Vem você de mim. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Você, Tom. E você? Você delícia. Chupava até o FG. Eles lê na máquina. Eles lê na máquina. Vamos conhecer as pessoas? Oi, meu amor! Nunca mais! Você é quem? Capítulo! Não, não é da Bíblia não! Você? Ah, essa é a nome da Bichinha! Gabriel! Rafael! Ele e você? Renato! Meu nome! Vieta e Mercado! Lega do filme? Você tá onde, meu amor? Que amor de São Paulo? Nem vai! Vieta e Mercado! Mentira! Minhas agora é numerada! Eu achei que era barco do Grosso do Sul! Aqui é o Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Que delícia! Eu estava no Rio! Não comente, gente! Estava no Rio essa semana! Fui quarta, voltei sábado, manhã! E quem tá pra você fazer nada? Peguei o Pedro! Último vagão! Veio três meninas na pilota do truque! Muda! A escola veio assim! Me ocupei! Me ocupei! Foda! 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 E nós, olha, agradecer a sua raça e a sua receita de rádio fina, e você, a mentira que se muda, só o que é isso, o que é seu amor? Olha, a mãe tinha pinta, né gente? Que bonitinha! Ah, que delícia! E na hora de comer água, você é óleo, ó! E daí você pega uma pautada, sabe, você trabalha com o que? Economista! Mentira! Que delícia que tá informando em inglês, não ouviu? Mas eu não vi, mas você tá cascando? Sim, não. Toma, gente! Toma, tá aqui? Toma, tá aqui? Toma, tá aqui você vai ter uma cena horrível agora. Dá uma notinha pra gente ver esse mué seu! Bicha! Bi... Que lindo! Toma, vem pra lá! Toma, vem pra lá! E você, tá passei em São Paulo? Fica até quando? Já tem um momento pra amanhã. E você, Manu? A mentira em você? Se falar terça vai ganhar um pelo. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! E você assim... Tinha um conhecimento a Bruce Bates? Melhor mesmo! E eu? Bruce Bates! A cinco! Que bom! Que bom! Que bom! E você, está aí? Eu sempre vou ser! E eu falo com o licinio, gente! Eu sou do que o parque! Mas vamos a primeira coisa que eu não vou fazer! A gente vai fazer o que é que você... ... ... ... ... ... ... Você ficou na mesa, Bruno? Você já fez uma mesa com uma vontade judélica? Quem precisa sair de casa, eu já entro com uma menina. E a família sabe que você namora ele? Toda a família? Agora sabe. A habitação são vivida. A fez, ele falou. Como foi a reação da mãe do Parque? Como acho? Mãe não é que queria. Mãe não é que tem. A irmã sabe que meu filho é gato. Eu falo nada, eu errei todo o texto. Não é verdade? Então quer dizer que o seu pai, sua mãe já sabe que você é gay. E você não tem. O que quer dizer? E você? A sua mãe, você é com ele. A sua família, o sireninho do cu. A sua família sabe que você também não tem... Assim, né? O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? A sua família é feminina? Oi, namorado. Vamos ver agora com um brinde pro casal. Você tá namorando ou não? Ele tá aqui? Por favor, rapidinho, pra adorar os três namorados. O melhor casal ganha o dele. Rapidinho, pra adorar. Já passa e volta. Vamos lá? Aqui com ele. Aqui com ele. Não tem a mão, tu viu? Tu viu? Tu viu? Tu viu, não? Não tem a mão. Causando com a música calma, vocês vão ver a melhor cena do beijo ganha o prêmio! E você? Você faz o que na vida? Eu sou professor de matemática e física. O que é isso? 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 Vamos lá, ô... Reventil! Parou, parou! Não, que romantismo! Eu quero ver mal, um dedo, fura! Eu quero ver uma coisa mais romântica, né? Você é ativo! Não! Ixi, tá só um minutinho, né? Isso me deixou até constrangido! Você... É ativo! Já se entregou! Vamos ver, gente, o melhor... Não, 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 não! Eu quero ver se você! Vamos lá, vamos lá, vai para o show! Você vai, gente, vai para o show! Vai, gente, vai para o show! Vai para o show! É bem, para o show, né? Para o show, para o show! Vai lá, vai, vai para o show! Que boa! Que boa! Chegou! Ô, na minha curva, minha rola. O que tu vai chegar no truque. Oi, vamos ligar, tudo bem, senhoras? Tá, tem brincadeira, viu? E é uma cena do síntese que ficava mal madeira. Olha uma senhora, primeira vez aqui? Acho que não, né? A senhora, porque ninguém tá passando mal? A senhora não pensa besteira não, viu? Rola até que seu bife arrolei. Já temos o resultado. Vocês ficam até... Ah, você trabalha, né? Vocês ficam até terça. Vocês também. Vocês estão aonde aqui em São Paulo? Eu, 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 eu... Ah, mentira, você vai me ouvir pra ficar no banco. Na praça. E vocês? Aperta a luz, né? Olha o centro. Ah, mentira. E vocês? Vocês? Tá tendo que estar. O livro que tava aqui! Um livro que tava aqui! Olha o ventinho! Fala sério! Nossa! Tá mal, hein? O meu irmão tá gostando, hein? É que tem uma pessoa de Brasília... E eu achei que cê tinha dado uma ideia. Ai, que susto! Olha, pra terminar... Eu vou dar um prêmio só, porque... Não temos condições de dar três links. Temos, sim. Cada um pode pegar um link. Eu vou dar um prazer. Meu amor, quanto soube na maconha essa? Vamos! Eu estou apresentando... O sol vai levar a poder. Então, mas a morte é linda, não é sua. O que é disso? Eu me escutei. O que é disso? Eu me escutei. Ele falou isso pra mim. Não! Ele falou isso pra mim mesmo. Falei... Falei e repito, se você quiser. Se você quer, você repete! E se você for logo, eu me espera da folha. Olha, eu não vou te esperar porque eu tenho um chum na Voticã. Ele é Voticã. Ele é Voticã. Ele é Voticã. Ele é tanto que dá uma pesquisa. Como é que ela fica à vontade? Não, eu vou te falar. Nossa, mas há muito tempo. Eu estava esperando pra te falar isso. Eu não sei. Fala ou não fala? Eu não sei. Eu tenho medo. Vocês acham porque eu ganho sete mil por torrent aqui? Eu vou ter vergonha de falar? Eu vou sete mil pra mim! Tá ganhando mais que eu. Ah, desculpa, eu tô um pouquinho constrangida. Desculpa ou não fala? Fala 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 ou não tem o pé ali na câmera? Nossa o é Marcos. Marcos, você pode te pagar, eu não gosto de intimidar. Fala ou não? Você tem que fazer tem de bомbo E você não perdeu quem? Não filma isso não, só puxa saca de bolo de boate Ache para a rola na rua Tome, eu levo avião É, ninguém vai ganhar drink, não gostei, não vai nem não levar drink Obrigado pela presença de vocês Se vocês fizerem drink, vocês podem tomar comando e coma Não vou dar drink pra ninguém Então, eu estou dando um drink pra cada um Com a brinquesa da casa Eu não sei se vai encerrar, não já está na hora Eu não vou encerrar, meu amor Vem me tirar daqui Vem me tirar daqui Eu ainda tenho que não dar uma música Vai dar uma música Acende a luz Eu vou mandar a Thalia aí Não faz a mal educada Meus amores, vocês vão ganhar um drink Aqui se chama boa noite, sim, meu é É o drink que vocês estão lá E aqui mesmo você tá Tá bom? E antes de sair, não vou O que seria isso? Uma rifa Alô Não, brincadeira Olha, eu tô mais feliz amanhã Um amigo meu do Rio de Janeiro A você é possível Ele escreveu Ele escreveu Só um pouquinho da roda dele Só um pouquinho da roda dele pra mim Eu quero E eu tô assim Compre o convite, competindo cada vez Então, eu queria muito que vocês viessem Aparecer, vai ser aberto assim É só pra ter a posição do clipe Vai dar uma musiquinha Eu vou estar tão linda, gente Que eu nem sei se eu venho Ah, 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 que é feito Tá bom? Então, assim Todos vocês ganharam o drink Aplausos, meninos Obrigada Se você puder Oi? Olha isso daqui Sobre o nome da voz O que ele falou? Você É linda É linda Mas Você É linda É isso, gente Eu tô muito linda Obrigada Viu, menino? Pode ir no bar Tá bom? Obrigada Vocês podem ir amanhã Na gravação do vídeo Eu vou dar aquela porra desse É o mesmo momento Como um beijo Diu? Olha aí Uma vez Uma vez Aplausos Aplausos Pode ir no bar E aí E aí Que eu amo Meus É x Obrigado.